Quer montar seu PC e comprar periféricos pelo menor preço do Brasil? News Store, link na descrição. Já tô mó gentleman aqui, gentle, jato man aqui, vamo lá viado, tá todo mesmo time hein? Tá, a carteira tá do meu lado aqui, e ó, cadê o gostilinho? Tô no time de carro. Beleza, boa. Aí o Thiago Nogos tá aqui com a gente também, bora o gostilinho, bora viado. E valeu o Mike aí mano, que fez servicinho pra nós, falou que era dedicado aí pra gente, o Mike, então valeu o Mike, é nóis, tamo junto, e agora o Diogo apareceu aí com a, manda ele mó gritando aí. E o Pep também tá aí, fala aí Peposo. Então vamo lá velho, mó cara de família no Diogo ali, né, tudo bem. O psicólogo é o que você acha, eu acho que o irmão deve tratar bem a irmã, por causa que... Porque irmã não é prima né? Porque se fosse prima, é bem diferente. Vamo lá, é isso aí mano, faz o que a gente já falou ali ó mano, sabe, deixa o like galera, é isso aí mano. Lembrando que agora mesmo a gente tá live lá na Twitch, beleza, então já corre aí pra live, beleza, intenção, e não esquece de dar o like aí do vídeo mano, então bora que bora moleque. O que você tá esperando pra deixar o like aí mano, porque se deixar o like aí nem vacilou. Ai, ai, ai. Pô, o cara bateu, não deixou levar o cara. Pera aí, pera aí, pera aí. O cara me tirou e eu ia levar ele mano. Se vir isso aí. Ih, me tirou também mano. Tá tirando o menor. Aí não gastou. O menor tá tirando. Tirei outro. Boa, carteiro. Meu nome é pequeno. O moleque comentou no meu vídeo. Boa, Agostininho. Aqui branco. Cê levou só o partido moleque, pera aí que tem um botão ali na frente, pera aí. Valeu aí o Matheus, abraço, tô saindo nas lives, tô ligado Matheus, valeu, tá saindo nas lives lá mano, que nóis. Pô mano, tô levando geral mano. Abraço, like, save Vinícius. Levei. Leva o da frente aí que eu levei o estragem. Não, Vinícius passou. Nossa, me debrou ainda, viadinho. Ah não, vacilei aqui, pera aí. Valeu, Vinícius. Peguei, 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 fala que eu peguei, fala que eu peguei, fala que eu peguei, PEGUEI. Pula em mim Vinícius. Acabou. Viadinho, não tem mais um fora do radar ali, ó. Acabou. Boa, cochininho. Tem um ali atrás. Porra, como assim eu não peguei aqui, tem um fora do radar, GabZ. Smart aí. Não, tá aqui, ó. Aí é verdade. Ele caiu no caio, eu caio em cima da plataforma ali ó. Tá ali. Vou botar aqui ó. Zika parkureiro. Tá na frente? Meiii. Bora o Zika zero aí. Meia cochininho. Peguei, peguei. Não levei. Não, não caiu. Ai que cagão, mano. Peguei, vivo. É nois. Abraço e deve ser engraçado, né mano. Pula em mim, velho. Não, pera, sai daqui mano. Eu quero a minha kill. Não. Pegaram, valeu. Mas beleza, mano, vamo lá. Tentar ganhar agora de parkuzinho. Vou mandar bem zero agora, hein. Bora, bora. Cês confiam, viei? Cês confiam, véi? Cês confiam, véi? Confiam. Dita 1 aí então. Quem confia aí, dita 1 aí então. Vamo lá. Vamo lá no Fucaru, hein. Fucuru. Vai correndo agora. Vou lá. Ô mano, caro. No passinho do... Você pegou o Friday? Peguei, peguei. Tá bom. Peguei até a mãe do OV. Rapaz. Fafou. Caralho, quase perdido ali. É, caquita como? Estrala. Vai, carteiro. Os caras não pegam aqui não, viado. Tem aí, pega não. Dá pra subir aqui, carteiro? Tô comendo. Dá, dá. Os caras subiram. Pera, pera, pera. Não vou nem ferrando de primeira, mano. Pode tirar, Ramon. Vai lá, mano. Acho que eles vão rampar um no outro. Eu tinha oferecido sacrifício ali, mano. Acho que eu fui do carro. Meu amigo. Morri. Me. Me. Ai. Pera aí que era muito difícil. Calma aí, calma aí. Sobe, 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 sobe. Volta o carteiro. Caraca, que cagada, mano. Cartei. Não tava com o seu subir. Dá, dá, né? Que fala. Me. Mu. Mu. Ah, morri. Na moral de ter voltado é subir, mano. Calma, calma. Tem o caral na frente lá, ó. Deu ruim véi, deu ruim, mano. Mano dói, mano do céu. Caral na frente caraca, eu velho. Que ferro? Quer entrar na frente? O Coutinho? Coutinho, mano. Morreu. Morreu, mano. Que raiva. Já era. Nossa! Nossa, amêd. É quase. Galera, perdemos então Mano, é muito difícil O parkour muito velho Mas, velho, talvez tenha como Se jogar, é o que sabe Mas vamos lá, vamos para o soldado logo aí 1x1 e bora que bora Vamos lá, mano Agora é hora de vencer Porque o carro tá muito isso, velho O ciclone é um carro muito rápido, velho Então fica muito mais fácil de levar de cicloneiro aí Deixa eu deixar O cara tava flutuando ali Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, o cara acabou de arrancar a porta aqui, quase Tem um rushinho lá Não, amarelo, amarelo, amarelo Caramba, com a porta Meu Deus, vou pegar o amarelo Vou pegar o amarelo aqui, vou pegar o amarelo, Augusto Tocou o ultinho, velho, doente Não bate no carro, não Meu Deus, no Coutinho tá doente aqui Vai, Coutinho, vai embora, mano Olha lá a porta do carro ali Ah, mano, não dá A gente vai acabar perdendo aqui, esperando esse tempo todo aqui Que isso, Almerd, mano Almerd, mano Bora, Coutinho, meu Deus Tem só um Tem só um avançando Ih, caiu Levei Boa Boa Que isso, mano Caraca, o cara quase foi no Davi ali, mano Cê é louco, parceiro Agora foi Ah, o cara bateu em mim Levou, levou Carteira tá levando geral Cabezerra Leve-te até hoje, leve-te até hoje, Matos Sérgio Leve-te até hoje, gordo Perde não Mano, esse cara Tem um viadinho aqui, correndo aqui, ó Olha o logo aqui, ó Levou? Boa Vem cá Cabezerra Ah, esquece ele Levei Levei Ih Valeu, valeu Peguei Peguei outro Ai, cuzão Cadê? Mano, eu quero esse cara aqui Vinicius, é nóis, Vinicius Duas vezes já, hein, mano Duas vezes, hein, parceiro É, hoje não é seu dia, não, mano Hoje não é seu dia, não, Vinicius Calma É, ladrão Calma O carteiro que vai te roubar aí, carteiro Ai, roubou meu carro Roubou meu carro aqui, ó Boa, tiraram Calma aí, calma aí Deixa eu levantar aqui Boa, 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 boa Ai, que isso Agora meu carro já era Vamos lá Oh, pera aí Vou tentar fazer isso aqui também Mano, tem como Tem como pular nos caras, velho Quer ver? Pera aí Pera aí Pera aí Hum, muito alto Mas tem como pular Ó, tem como se pular de uma plataforma pra outra Lá no final, velho Ô, esse carro Caralho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Olha o vídeo Nossa, quase que eu peguei Caraca, ele Você viu? Meu Deus Ia me tá Ia me tá demais Nossa, velho Vou tentar de novo Pera aí, eles estão lá ainda? Eles estão lá ainda? Não, tá Desceram, desceram Não, eles estão lá Já foram, já foram Todos, todos, todos? Sim, todos Ah, que droga Nossa, mano Quase que eu peguei o cara lá, mano Nossa, que lagado Ó, o cara aqui Caiu Levou Não caiu Não caiu Pera aí, velho Ganhamos 2x1 aí Rodar a vencedora Tem mais tempo Pra vencer com 3 agora A gente vai ter que vencer agora de parkour Que vai ser muito difícil Mas, acredita Quem sabe a gente consegue vencer aí, velho Se bem que com esse carrinho do ciclone É muito difícil Mas bora que bora, velho Vamos lá, galera Agora é hora de Parkuzinho Que vai ser difícil pra caramba, velho Então vamos lá Precisa de foco total ali agora, hein Vamos lá Parkuzinho confortável Ele fica Confortável Fuda nada Negócio que a gente já morre ali no começo já, né, velho Aquele carro é muito rápido Bora E foi mal Tirei tudo, não foi? Não, não Ah, eu vou cair Cateiro, meu irmão Quase Quase se escafudeu-se Vamos lá Ó Ah, não Pensei que Ele que não muda nada Rogério Quem caiu aí? Pepinha Calma aí Calma aí Sabe, o Ronald vai me dar valendo O que eu parkurei É tu, Ronald Mas que danos aí, né Mano, tô com medo Os caras vão me levar Meu pezinho Eles vão pegar meu pezinho ali Se eu for agora Verdade O med foi Ó lá Sabia Do pezinho Me levaram É muito difícil, velho Ele é muito rápido Na moral Ai, caralho Voltarem Não tá subindo Ai É nóis Ai É nóis Vem cá, deixa eu roubar um carro aqui, vai Deixa eu roubar um carro aqui, vai Deixa eu roubar um carro aqui, vai Vem cá, vem cá Foca em mim aqui, ó Foca em mim aqui Suas bichas Vem cá Vem cá Vem cá, vem em mim Vem em mim, mano Pega aqui, vai aqui, ó Isso aí, vem em mim Isso aí, vem tempo pra me pegar aqui Vem Vem Isso aí, em mim Boa, em mim Peste tempo aqui Peste tempo aqui Isso aí, vamos passando, mano Vamos passando Então eu vou fazer um caquinho aqui Mano, alguém tem que ficar atrás aí, mano Matheus Sérgio perdeu tempo ali Vai, vai, vai Pelo MG Boa, pelo MG Mano, vai, vai Vocês estão conseguindo passar, velho De verdade Que isso Cotinho tá onde? Tá voando ali, velho Vai, Pelo MG Vai, agora, Pelo MG Dá pra ir Vai, vai, vai Vai, Pelo MG Corre Corre, Pelo MG Corre, velho Tá cagado, mano Tá cagado, Pelo MG Vamos jogar assim Mano, só o Pelo MG agora Isso aí É muito difícil Mano, mas eu consegui avançar pra cá Não, o Pelo MG é só assim Meu Deus Pelo MG Você era esperança, mano O que você fez da sua vida, velho Beleza, galera Vamos lá O último rodando agora A gente tá com vantagem Então vamos tentar ganhar isso aí, velho Bora que bora É, viado Agora a vantagem é nossa, mano Então, vamos lá Quem entrou aí? Lindo Gostoso Catedral, branquinho, branquinho Pega o roxo, pega o roxo Bora, bora, bora Vamos lá, moleque O último rodando agora A vantagem é nossa Então vamos ganhar aqui pelo titi Que entrou agora, né Esse gostoso Vamos lá Você quer uma vitória? Eu vou fazer aquela tática lá de Rampar uns caras Rampar uns caras Não, pera aí Eu já vou rampar direto Gastão Ah, passei muito alto Pera aí, gostinho Pera aí Vou te ensinar, gostinho Ah, passei muito alto Você vem daqui assim, ó Você vem daqui assim E depois você enfia o carro Nossa, quase que eu enfia o carro lá no negócio, velho Nossa, parceiro do céu Nossa, eu vou conseguir Pera aí Meu parceiro Tá ligado, meu parceiro Tá ligado Pera aí Olha aqui onde eu tô voando O cara sai na hora, mano Ele era sair pra morrer, né Matou o CS Peguei É nóis Peguei não Lagou, filha da mãe Viadinho, mocreoso Passou Passou tudo, velho Esse lagado Passou tudo Olha lá, ele tá na frente Tá na frente Pega ele, velho Tá lagado Pega ele Foca nele, foca nele Pera aí que eu vou tentar Pega, 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 eu quero mitar, mano Eu quero mitar de verdade Eu quero mitar me pular de cara ali Pega ele, acho que ele lagou Lagou Ah, não sei Nem foi rápido agora Calma, 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 calma Calma, muito cedo Aí ele vai sair, ele vai sair Ah, não tem ninguém, mano Vai, vai, vai Ele tá aqui na foca Nossa, Augusto Tu viu? Boa, Mad, boa O Mad levou ele ali Que nem um pedaço de totôzinho, velho Ó o Mad, mano Ó o Mad é pico Valeu Valeu, cara Ficou preso ali na barraca Aí nós Ih, bugou Viadinho Levo duas vezes Não, passou Gay Gay, 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 gay Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai Pera aí Vou botar pra lá em cima O cara saiu, o cara saiu Vou cair Não Tem que ir mais rápido Pera aí Vou pular nos caras Dane-se Quer ver? O cara caiu ali Cadê? 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 Esquece Ah, que droga, velho Não tô nem chegando agora É muito longe, velho Pra chegar Pera, vou chutar tentativa agora É, um pouco longe Tem que dar ré Vou chutar tentativa agora Pera, deixa eu tentar Nossa, quase caí em cima, mano Nossa, agora eu passei muito rápido Agora eu passei muito rápido Não, não, não Vou parar com isso aqui Vou parar com isso aqui Vamos focar pra ganhar logo Olha lá, passaram Passou Passou Ah, o cara me atrapalhou Dá sim, ele já Mas eu passei alto aqui Sim, passei mais alto Ah, ele rolou Rolou, rolou, rolou Pegou Boa Pegou Só com o resto da caquita Agora é difícil Não tem como não Pra ele Meu parcheiro Não I still meet you Não tem como Vem meu parcheiro 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 Vai Nossa, aí foi alto Aí foi alto Do alto? Nossa senhora Ele ficou lá em cima Meu, que moleque cagado Não, ele caiu Ele caiu Pega ele, peguei 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 Não, ele ficou na minha traseira Não Não Meu Deus, como? Cagou demais, seu parceiro Na moral Tá todo sujo Caiu, caiu, caiu Levaram Nossa, mas ele tá todo sujo Boa, caramba Meu parceiro O cara ali ficou todo meladinho Velho Mas não Ganham, hein, galera 3x2 pra nós Porque também A vantagem de forma Também é muito Muito vantajosa Alô Jogo chegou no final Jogo chegou no final Aqui no vídeo Mas então valeu, galera Se gostou do vídeo Já sabe Sendo like Sendo like aí Então, Ju, pode crer Então é isso aí Um beijo, um abraço Valeu Falou, até mais E fui Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Obrigado.